Como converter imagem em PDF pelo celular? Hoje, neste vídeo, você vai aprender todo o passo a passo de como converter imagem em PDF pelo seu celular, mas antes, deixe o like aqui abaixo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Para você converter uma imagem em PDF, você vai precisar ter instalado em seu celular o aplicativo do Google Drive, ok pessoal? Então, se você não tem o aplicativo do Google Drive, instale em seu celular. Em seguida, você vai abrir o mesmo. Abrindo aqui o aplicativo do Google Drive, basta você ver e clicar aqui sobre Novo, tá? Nessa parte inferior. Clicando aqui em Novo, vocês vão estar clicando em Documentos Google. E clicando aqui em Documentos Google, ele vai estar dando para vocês aqui o novo documento. E aqui vocês vão clicar neste Mais na parte superior. Em seguida, vocês vão ver, vão estar clicando em Imagem. E vocês clicando em Imagem, selecione por onde você deseja inserir a foto que você deseja converter. Vou escolher aqui da galeria. E aqui vocês vão estar escolhendo aqui a foto que você deseja. E vai clicar sobre ela. Clicando sobre a imagem, ele vai vir, vai adicionar aqui a foto para vocês. E aqui vocês vão clicar nos três pontinhos no canto superior. Em seguida, clique em Layout de Impressão. Clicando aqui, vocês vão poder aqui estar ajustando essa imagem conforme você deseja. E ajustando a imagem, para você salvar, basta você clicar sobre os três pontinhos novamente. E vocês clicando aqui nos três pontinhos, vocês vão clicar em Compartilhar e Exportar. Clicando aqui, venham em Salvar Como. E aqui vocês vão ver, vão marcar Documento PDF. E vai clicar em OK. Clicando em OK, ele já vai estar salvando para vocês esta imagem em formato PDF. Ele vai mostrar para a gente aqui uma prévia. E aqui vocês podem já estar salvando em seu celular. Clicando aqui sobre esta flechinha para baixo. E ele já vai estar salvando em seu telefone. Então é isso, vou ficando por aqui. E até mais! Clicando aqui, vamos lá.